Olá, sou o Dr. John Smith. E se você está procurando uma maneira natural de reduzir sua pressão sanguínea, se livrar de um câncer e impotência causados pelos remédios para hipertensão, então esta apresentação pode salvar sua vida. Porque em apenas alguns momentos eu vou compartilhar com você um truque saboroso para reduzir sua pressão arterial. Então, preste bastante atenção, pois não sei quanto tempo conseguirei manter este vídeo no ar. As grandes indústrias farmacêuticas estão brigando comigo para tirá-lo da internet e impedir que você descubra esses segredos. E eu também irei revelar a principal comida tóxica que você precisa evitar se você quer manter níveis saudáveis e naturais em sua pressão. E não é o sal, como você foi levado a acreditar. Então, por favor, preste atenção cuidadosamente nas informações que estou prestes a revelar para você. Enquanto ainda há tempo. Agora, no momento em que você se der conta dessa simples dica, você poderá assumir o controle de sua própria saúde. Ao invés de viver à mercê da indústria bilionária de medicamentos, que quer manter você atado a vida inteira. Imagine o sentimento de conseguir sua saúde de volta, sem medo de fazer testes de pressão em sua casa ou no consultório médico. Confiante de que seus números serão tão saudáveis quanto os de alguém com 20 anos. Veja atentamente seus números passarem para 140 por 90, depois para 127 por 87, 122 por 79, e até mesmo mais baixos. E tudo isso sem ter de colocar drogas perigosas em seu organismo. Drogas que fazem com que você sinta que não é mais você mesmo, como se você fosse um estranho em seu próprio corpo. Então, se você está disposto a dizer basta, porque você está farto de efeitos colaterais como dores de cabeça, falta de energia e fadiga, insônia, irritações em toda a pele, ou urina frequente, e você está convencido de que deve haver uma maneira melhor de focar a causa real ao invés de reduzir os sintomas, Então, você não está sozinho. Porque é exatamente assim que o Daniel, aposentado do setor público, se sentia quando ele ainda tomava seis remédios diferentes. Ele finalmente chegou ao limite, e então jogou seus remédios na lata de lixo. Agora, quando o Daniel fez isso, sua mulher ficou paralisada. Nas palavras de Daniel, ela ficou chocada, e isso por uma boa razão. Veja, ela era uma enfermeira de pronto-socorro, Então, ela presenciou mais do que o suficiente de histórias de horror, de pessoas que deixaram sua pressão arterial a fugir do controle, e sofreram com as consequências. Falência renal, cegueira, ataques do coração, e as ameaças do derrame, o rosto paralisado, fala arrastada e impossível de compreender, a desorientação humilhante. E os meses ou anos de reabilitação, apenas para que eles possam manusear coisas simples por conta própria, como abotoar suas próprias calças após usar o banheiro. Lembrando que esses são os sortudos que viveram. A mulher de Daniel sabia que a hipertensão era a causa número um de derrames. Então, você pode compreender por que ela estava aterrorizada com a decisão de Daniel. Especialmente quando você ouvir qual era a pressão de Daniel apenas uma semana antes disso. Um altíssimo índice de 200 por 100. Tão alta que alguns médicos recomendariam internação imediata. Mas Daniel não estava sendo um imbecil, ou ignorando a realidade. Ele simplesmente era um cara que tinha passado pelo bastante. Eu deixarei que ele mesmo diga. Eles dão a você um remédio para hipertensão e depois dizem esse medicamento aqui é para compensar o remédio de pressão alta e esse terceiro é para compensar a medicação que foi dada para compensar a ação desse remédio aqui. E é por isso que eu disse à minha esposa eu estou tomando um medicamento para pressão e tenho que tomar outros três remédios para contra-atacar o que o remédio da pressão faz. Isso é uma loucura. Talvez você saiba em primeira mão pela experiência de Daniel. quando você entra para uma volta no que chamo de montanha-russa das drogas. Porque quando você entra você fica subindo e descendo, subindo e descendo enquanto seu médico testa uma droga após a outra falhando até encontrar uma que funcione perfeitamente. Talvez essa semana seja um diurético forçando você a ir várias vezes ao banheiro levando você a médicos implorando por algo diferente. E então eles colocam para você um beta-bloqueador que drena a sua energia deixando você totalmente sem energia. Mas isso apenas para começar porque depois eles precisam receitar mais remédios para combater os efeitos colaterais das drogas que combatem a hipertensão. E essas novas drogas têm seus próprios efeitos colaterais e requerem ainda mais drogas. E mais, e mais, e mais. Assim é a vida na montanha-russa das drogas. Bem, Daniel teve o suficiente disso e por isso jogou seus remédios fora. E a verdade incontestável é que ele poderia jogar os remédios fora sem encarar a desaprovação de seu médico ou a raiva de sua esposa porque uma vez que ele mostrou seus novos números de pressão sanguínea ela não pôde fazer outra coisa além de concordar com sua decisão. Porque os novos números não mentiam. Eu deixarei que Daniel compartilhe a boa notícia. Em uma semana fui de 200 por 100 para 126 por 71. Exatamente. De um perigoso e à beira de um derrame 200 por 100 para 126 por 71. Os números de uma pessoa de 17 anos saudável. E tudo isso em apenas uma semana. Isso é mais rápido do que a ação de alguns medicamentos. E Daniel reduziu os 110 pontos de sua leitura quando ele descobriu um segredo natural diferente que eu chamo de atalho da manteiga. O atalho da manteiga é baseado em escolhas simples e saborosas que você irá adorar. E ainda funciona rápido. Na verdade algumas pessoas que usam o atalho da manteiga sentiram sua pressão sendo reduzida em apenas 3 dias. E o melhor de tudo isso não dependeu de nenhuma droga industrializada. E não se preocupe isso não funciona como conselhos que você ouve no consultório de seu médico. Definitivamente você não terá de jogar fora o saleiro. Porque você sabia que muito pouco sódio também pode fazer com que sua pressão suba? E você não será proibido para sempre de comer uma simples fatia de bacon? Ou proibido para sempre de saborear uma rica e cremosa manteiga quando você for jantar? Sim, manteiga real! Ao invés disso, o atalho da manteiga é uma forma rápida e prática de reduzir a pressão permitindo a você saborear comidas deliciosas como uma boa torta ou bife suculentos que fornecem ingredientes-chave que seu corpo precisa para manter seu nível de pressão exatamente como ele deve ser. Ajudando você a se livrar do estresse e a encontrar uma nova fonte de energia e é um segredo que mais de 43 mil pessoas além de Daniel já descobriram ao redor de todo o Brasil e ao redor dos confins da Terra dos Estados Unidos Portugal Cabo Verde Austrália e até Angola pessoas como Bianca L de Belo Horizonte em Minas Gerais que escreveu E sim eu não tenho tomado meus remédios de pressão por mais de um mês e minha pressão sanguínea foi de 154 por 80 para 118 por 68 eu não poderia estar mais feliz passos muito simples a seguir fácil de fazer o download e com grandes resultados esse é um programa muito fácil de acompanhar E Marcos B de São Paulo que começou a ver resultados em apenas duas semanas Minha pressão arterial era de 162 por 86 e em duas semanas eu consegui baixá-la para 130 por 80 e Maria C de Lisboa Portugal que conseguiu parar com seus remédios com o consentimento de seu médico meu médico acaba de cortar pela metade a dosagem das medicações e disse que ele pode suspendê-los se eu mantiver o bom trabalho eu tive uma queda considerável na pressão arterial eles todos tiveram quedas fantásticas na pressão arterial e fizeram isso rápido algumas vezes em questão de dias e ao mesmo tempo se livraram do estresse e algum peso extra porque Daniel perdeu 8 quilos sem suar uma gota sequer e Júnior H de Cabo Verde perdeu 12 quilos eu reduzi meu peso de 95 quilos para 83 quilos minha pressão arterial minha pressão agora está normal e minha energia está também melhor com uma perspectiva mais positiva obrigado pelo seu suporte continuado está realmente fazendo a diferença em minha vida e na vida de minha família agora eu entendo totalmente se você está se sentindo cético e você pode estar até mesmo pensando quedas de pressão desse jeito em apenas alguns dias queimar gordura e acabar com o estresse ao mesmo tempo em que renova totalmente sua energia é realmente possível chegar a isso sem medicamentos? bem as empresas de remédios certamente querem que você acredite que não é possível porque eles precisam desesperadamente dos bilhões de reais que conseguem vendendo remédios de pressão alta para nós na verdade medicações para pressão alta ou anti-hipertensivos estão na relação dos 7 remédios mais vendidos no Brasil mais que os remédios para diabetes colesterol alto disfunção erétil e problemas do sistema nervoso combinados o que é necessário para se manter no pódio então não é surpresa que as farmacêuticas tentam empurrar essas drogas em nossos médicos de forma tão acentuada médicos que não tem tempo para compreender a fundo a sua situação de modo que nunca chegam às raízes e causas de sua pressão alta além disso médicos de hoje simplesmente não são treinados para curar usando meios naturais por exemplo a maioria deles recebe menos de 23 horas de treinamento em nutrição durante toda sua formação então não é surpresa que a maioria use uma escolha fácil para dar suas prescrições agora eu decidi devotar minha vida à medicina e eu sabia que não queria ficar preso ao sistema então me dediquei e procurei uma educação que fosse centrada em meios naturais de curar doenças remédios apoiados por séculos de sucesso e respaldados na ciência mais moderna curas naturais que eliminassem as doenças em sua origem e para mim isso é pessoal porque as drogas tradicionais falharam em me ajudar também quando eu tinha apenas 20 anos fui diagnosticado com uma válvula falha em meu coração isso podia e tentava ameaçar minha vida naquela altura o médico receitou uma série de medicamentos e mesmo com todos aqueles produtos químicos em meu corpo eu ainda sofria com dores no peito todas as vezes em que eu subia escadas eu fui forçado a renegar meu estilo de vida deixando meus amigos se divertirem enquanto eu ficava nos cantos eu tive de botar de lado minha bike e me afastar de qualquer atividade física com medo de que algo pudesse acontecer ou de dores terríveis em meu peito aquela era minha vida e achei que ficaria preso nela para sempre anos depois quando recebi meu diploma em medicina oriental pensei que deveria haver uma maneira melhor que as drogas tradicionais então encontrei um médico com orientações mais naturais que tinha uma pista de que a falta de um nutriente era o que estava causando os problemas em minha válvula cardíaca e tive que reforçar minha alimentação com os nutrientes faltantes e em algumas semanas minhas dores no peito diminuíram e minha energia voltou ao seu nível normal e tanto que eu pude finalmente voltar ao meu hobby de participar de longas e intensas trilhas e pedaladas no entardecer assim fica fácil entender porque eu verdadeiramente nunca quis ver meus pacientes sofrendo desnecessariamente por anos como eu sofri devotei meu trabalho no Merit Wellness Center a ajudar meus pacientes a sair de medicamentos e encontrar meios naturais e soluções permanentes trabalhando com meu time que inclui minha esposa doutora Lisa Smith juntos pudemos ajudar centenas de pessoas a largar suas medicações e voltar a aproveitar suas vidas usando apenas remédios naturais pessoas como o Roberto W que me disse o programa do doutor John Smith me levou a um milagre minha pressão alta despencou eu estava tomando quatro pílulas para a pressão ao dia e agora reduzi isso para meia pílula além disso o colesterol caiu cerca de 30 pontos sem medicamentos minha formação em medicina natural e eu sou formado nos Estados Unidos como médico em medicina oriental tanto pelo Conselho de Medicina do Texas quanto pelo Conselho de Acupuntura em Medicina Oriental do Novo México e eu tenho um mestrado em nutrição isso me levou a compreender e curar problemas na causa raiz porque é apenas quando você se preocupa com a raiz de sua pressão alta que você pode resolvê-la de forma permanente e é com isso que eu quero ajudar você hoje ajudando você a compreender exatamente qual a causa de sua pressão alta para que você também possa experimentar reduções drásticas na pressão como você ouviu anteriormente veja uma vez que você entenda a causa você verá exatamente por que as drogas e remédios falharam em prover uma solução permanente então começando pelo começo o que de fato causa a pressão alta bem se você é como a maioria das pessoas com pressão alta os médicos dirão a você que isso é um mistério veja uma resposta típica da WebMD revista médica de referência nos Estados Unidos em mais de 95% dos casos relatados de pressão alta a causa raiz não pode ser determinada esse tipo de pressão alta é chamada de hipertensão essencial então para a grande maioria das pessoas com pressão alta até 95% ou 19 em cada 20 médicos não podem chegar a uma causa eu acho isso chocante quando você considera que a pressão alta é o motivo número 1 das consultas marcadas com médicos e que mais de 680 milhões de drogas para hipertensão são prescritas anualmente você pensa que temos uma resposta para o que causa tudo isso mas não temos então para mim o real mistério é por que a medicina tradicional não sabe a causa da pressão alta bom é verdade que as grandes farmacêuticas não ajudam nem um pouco é melhor para elas que isso permaneça um mistério que possa ser ajudado apenas com os lucrativos remédios mas também podemos colher pistas sobre esse mistério a partir do modo com que os remédios tratam uma minoria desses pacientes que possuem a chamada hipertensão secundária lembre-se isso é para uma pequena minoria apenas 1 em 20 pacientes então se você tem pressão alta provavelmente não está nesse tipo de quadro veja a webmd novamente com a definição quando uma causa direta para a hipertensão pode ser definida essa condição é descrita como hipertensão secundária causas diretas como o que? um vilão tradicional é a doença nos rins que eleva a pressão alta como resultado paralelo de sua ação agora as palavras causa direta são uma grande pista para resolver o mistério porque médicos são treinados para olhar dentro do corpo em busca do mecanismo que causa doenças de certo modo eles ficam felizes por descobrir a causa da hipertensão secundária porque podem assim apontar determinada parte do corpo como os rins e dizer essa é a causa da sua pressão alta mas no caso da maioria dos casos de alta pressão eles não podem apontar nada em seu corpo como causa e isso porque não está dentro do seu corpo está ao nosso redor no que eu chamo de ambiente tóxico moderno o sistema médico atual simplesmente não sabe como lidar com causas externas não é algo que possamos atacar com uma droga ou um bisturi então eles nunca chegam à raiz do problema ao invés disso prescrevem remédios para tratar os sintomas por exemplo inimidores como captopril cisalapril fuzinopril enalapril ramipril lisinopril que bloqueiam um componente natural em seu corpo um componente que mantém seus vasos firmes então seus vasos relaxam e então a pressão dentro deles cai essa é uma solução de força bruta como abrir um cadeado com uma marreta para conseguir entrar pela porta porque você não tem a chave bem drogas como lisinopril podem algumas vezes deixar a porta aberta mas também são conhecidas por causar uma gama de problemáticos efeitos colaterais como drenagem constante da energia tosse persistente dores de cabeça náuseas tonturas é por isso que busquei pela chave do problema permitindo que eu entendesse a raiz da causa da pressão alta o ambiente tóxico moderno o que ajuda a explicar porque a pressão alta é algo tão comum nos dias de hoje afetando 27,4% das pessoas acima de 18 anos isso é um em cada quatro adultos veja nossos ancestrais não viviam no mundo que vivemos hoje e é por isso que eles não pareciam ter esse mesmo problema insistente com a pressão alta e mesmo hoje alguns de nós somos mais suscetíveis aos perigos do ambiente tóxico moderno e é por isso que alguns de nós desenvolvemos pressão alta e outros não então quais são os perigos o principal vilão desse ambiente tóxico é a comida venenosa número 1 sobre a qual prometo falar a seguir a qual você precisa evitar se quer controlar sua pressão estou falando das comidas industrializadas e embaladas que lotam os mercados produzidas por indústrias de alimentos essas comidas são embaladas com toneladas de sódio usado para conservá-las e garantir sua grande duração nas prateleiras e cheias de açúcares para garantir o sabor e o apelo comercial essa lista precisa ser abolida esse tipo de ingrediente sequer merece estar classificado como alimentos para começar eles nem são tão saborosos e ainda por cima levam sua pressão a subir porque o açúcar no sangue sobe e força seu corpo a processar isso de forma contínua é como se você estivesse preso em uma sala com dióxido de carbono tentando a todo custo respirar e com suas células implorando por oxigênio o oxigênio não chega a elas porque o dióxido bloqueia seu caminho é exatamente isso que esses ingredientes artificiais fazem com nosso organismo eles bloqueiam a entrada de nutrientes que nosso corpo precisa desesperadamente e quando você inclui os demais vilões de nosso ambiente moderno perigos como o estresse que não tem um botão de desliga alimentos pobres em nutrientes produzidos por décadas de cultivo excessivo e empobrecimento do solo tornando praticamente impossível suprir nosso corpo com os ingredientes que ele precisa apenas por meio da alimentação ar poluído e plantações modificadas geneticamente não surpreende o fato de nosso corpo querer um basta e se rebelar contra nós disparando doenças como a obesidade e a hipertensão mas a boa notícia é que não tem que ser desta maneira você pode dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para restaurar o equilíbrio de sua saúde derrotando os vilões tóxicos do meio ambiente do mesmo modo que as pessoas que você ouviu hoje todos eles descobriram um atalho da manteiga um sistema passo a passo que tenho satisfação em apresentar controlando a hipertensão controlando a hipertensão controlando a hipertensão é um sistema inteligente que mostra a você exatamente quais ingredientes seu corpo precisa para descer a pressão naturalmente mostrando a você como conseguir mais de 19 ingredientes em seu corpo sem usar qualquer droga você descobrirá como usar o saboroso atalho da manteiga todas as vezes em que for fazer uma refeição enquanto o sabor desses pratos trabalha para bloquear destruir ou transformar as toxinas de nosso ambiente moderno e você descobrirá como reduzir sua pressão muito além das comidas que você consome equipando você mesmo com um sistema natural e eficaz para reduzir seu estresse e restaurar sua energia controlando a hipertensão é exatamente o que fez com que Daniel pudesse reduzir sua pressão de 200 por 100 para 126 por 71 em apenas uma semana deixando que ele escapasse da montanha russa das drogas para sempre mais de 43.700 pessoas já usaram o programa controlando a hipertensão para mudar suas vidas em tempo recorde como Fernanda de Santa Catarina que finalmente descobriu como controlar a hipertensão 8 anos depois de passear muito na montanha russa 8 anos tentando mais de 10 remédios diferentes e gastando mais de mil reais para tentar conseguir reembolsos do plano de saúde e a primeira droga que ela tomou trouxe dolorosas bolhas em todo o corpo quando ela tomou só pela primeira vez então o médico continuou tentando novas drogas acelerando para 7 anos e 8 remédios depois quando o novo médico dela fez um exame de sangue para ajudá-la a finalmente achar a droga perfeita mas esse novo remédio provou ser o pior de todos porque causava pontos de cegueira que começavam a aparecer no campo de visão com brilhos forçando ela a deixar sua profissão como costureira porque a qualquer momento ela poderia arrancar o dedo fora em uma máquina de corte por sorte um amigo apresentou a ela o programa controlando a hipertensão e em menos de um mês sua pressão caiu em 105 pontos agora Fernanda diz em 8 anos essa é a primeira vez que posso trabalhar tranquilamente sem medo de perder meu dedo ou até mesmo costurá-lo controlando a hipertensão trabalha e funciona porque foca nas causas da hipertensão ao invés de apenas mascarar sintomas com o programa controlando a hipertensão você segue uma série de passos simples e esquecidos esses princípios como o atalho da manteiga ajudarão você a reduzir o excesso de peso reduzir os níveis de estresse e eliminar os fatores tóxicos que aparecem em seu sangue e você nunca mais terá medo de medir sua pressão novamente apenas imagine como você irá se sentir em seu próximo check-up observando a bomba de pressão à medida em que é atada em seu braço com você sentado serenamente sem medo do que os números irão mostrar apenas sorrindo quando o médico perguntar surpreso o que você tem feito para conseguir números tão baixos assim como Angela M do Rio de Janeiro Angela nos disse foi tão fácil minha pressão era de 180 ou 170 até eu encontrar este incrível programa em três semanas minha pressão era de 118 e 120 em alguns dias e mesmo meu médico queria saber o que eu estava fazendo porque não há necessidade de lutar contra seu médico ou sair dos remédios de cara como Marcelo de Recife Pernambuco descobriu quando sua pressão caiu de 160 por 120 para 110 por 60 como Marcelo disse eu recomendo o controlando a hipertensão porque apesar da minha descrença essas ideias realmente funcionam no final do mês o médico confirmou que havia tido uma enorme baixa que não poderia ser resultado dos remédios em si e me parabenizou pela melhora então se você quer se juntar a centenas de pessoas no mundo que assumiram o controle de sua saúde e reverteram as causas da pressão alta pessoas como Rodrigo N de Brasília Distrito Federal que reduziu sua pressão para números abaixo do nível perigoso em apenas 3 dias então simplesmente clique no botão abaixo e diga sim quero me inscrever no programa controlando a hipertensão agora você será encaminhado para uma nova página onde você irá preencher um mini formulário totalmente seguro onde você entrará com seu nome endereço e informações de pagamento a compra é completamente segura e você terá acesso total imediatamente após concluir a compra você rapidamente receberá em seu e-mail cadastrado e voilá 3 minutos e pronto você já pode começar a usar agora acho que você concorda que uma solução natural como essa com a qual você pode economizar milhares de reais em seguro e remédios e ajuda a recuperar sua saúde e energia sem que você seja um escravo de longo prazo das drogas facilmente valeria milhares de reais veja você terá acesso completo a todo o programa controlando a hipertensão e ainda lembra que te falei de um presente então aqui está você receberá 5 bônus especiais primeiro bônus 21 receitas saborosas para hipertensos você terá um guia detalhado passo a passo de 7 dias com todas as refeições para você cada receita é completa com instruções simples e a maioria delas feita em menos de 30 minutos já tudo prontinho para você segundo bônus 99 alimentos secretos para a hipertensão um guia que faz com que você tenha sempre os ingredientes certos em suas mãos revelando os alimentos mais poderosos para combater sua hipertensão e quando você for ao mercado irá agradecer também por este próximo bônus terceiro bônus desvendando os rótulos eu tornarei suas escolhas muito simples você não precisa de formação bioquímica e revelarei como conseguir ler a verdade nos rótulos apesar dos palavratórios difíceis e mascarados quarto bônus lista de supermercados aqui está toda a sua lista de supermercado quer você faça seu mercado diariamente semanalmente quinzenalmente todo feito para facilitar sua vida quinto bônus como monitorar sua pressão em casa mostra a você os segredos simples para monitorar sua pressão em casa e ainda a melhor forma de aferir e quais medidores mais precisos juntando todo o programa hipertensão controlada você terá controlando sua hipertensão receitas saborosas para hipertensos 99 alimentos secretos para hipertensão desvendando os rótulos lista de supermercados como monitorar sua pressão em casa sua liberdade e sua vida não tem preço garanta já o controle de sua vida além do que hoje você não terá que pagar 952 reais ou 650 reais nem mesmo 397 reais então neste momento o programa controlando a hipertensão está por apenas seis vezes de 74 reais e 25 centavos mas este não é o preço que você pagará hoje eu prometi a você no início da apresentação uma surpresa especial você receberá um desconto inédito de 50% com um agradecimento por você ter assistido essa apresentação até o final o que significa que agindo agora antes do fim dessa apresentação você pagará apenas seis vezes de 49 reais e 50 e claro você é totalmente coberto por nossa garantia incondicional de 30 dias então se você está pronto para juntar-se aos mais de 43 mil felizardos adquira hoje logo abaixo eis como funciona simplesmente clique agora no botão abaixo e baixe seu material do programa controlando a hipertensão com todos os bônus veja tudo e descubra segredos chocantes que nenhum médico ou farmacêutico jamais disse a você sobre as verdadeiras razões do porquê você sofre de pressão alta e como você pode reduzir isso naturalmente e se você não ficar maravilhado com o que vir ou se seus resultados forem menores do que sensacionais apenas nos envia um e-mail nos próximos 30 dias para um rápido reembolso sem enrolação sem detalhes sem perguntas em apenas alguns momentos você pode se juntar às muitas histórias de sucesso do programa controlando a hipertensão como Ricardo A de 72 anos da Bahia Salvador escreveu consegui reduzir minha pressão para 112 por 73 com 69 batimentos cardíacos e Walter L de Belo Horizonte Minas Gerais que reduziu sua pressão e perdeu vários quilos na cintura eu perdi 15 quilos e estou estável em cerca de 78 minha pressão caiu para o normal eu pareço melhor e me sinto melhor eu recomendo a controlando a hipertensão para muitas pessoas porque quero que meus amigos estejam alertas para sua saúde muito obrigado e João T de Cuiabá Mato Grosso que encontrou alívio ao usar o conteúdo do programa controlando a hipertensão as refeições são ótimas e a informação e as mudanças que estou fazendo ajudaram fui de 170 por 80 para 145 por 70 em média apenas uma informação sim funciona agora é a sua vez mal podemos esperar para ouvir sua história de sucesso clique no botão abaixo e você estará rapidamente no caminho para reduzir sua pressão sem drogas como você deve saber agora você chegou em uma bifurcação e você tem basicamente três opções opção 1 significa se submeter a suas medicações e comprar um bilhete sem retorno para a montanha russa das drogas sofrendo com os dolorosos efeitos colaterais pelo resto da vida e ainda aterrorizante possibilidade de desenvolver câncer pelo uso desses medicamentos ou você pode escolher a opção 2 e ficar na base da tentativa tentando reduzir sua pressão por conta própria mas sob o risco de danos permanentes decorrentes de uma pressão sem controle como quando vasos delicados romperem em seus rins forçando você a uma diálise ou a implorar para um transplante ou um coágulo se desenvolver em seu cérebro podendo causar derrames que destruirão sua vida pesando para sempre na vida de seus parentes mas nada disso é o que eu quero para você e por isso é que hoje você tem uma terceira opção seguir as pessoas que você viu hoje que encontraram uma forma natural e provada de tratamento da pressão como Marisa de Vitória no Espírito Santo que reduziu sua pressão em 87 pontos no total minha medição diária foi de 190 por 107 para 122 por 88 eu me sinto muito melhor obrigada lembre-se você conseguiu um desconto total de mais de 50% sobre o preço normal e pode ter tudo com apenas 6 pagamentos de 49 reais isto significa menos de 1 real e 80 centavos por dia e não é por toda a vida é apenas por alguns dias pronto este é o mísero valor de você se libertar quando sua compra estiver completa você receberá em seu e-mail todo o material para acesso instantâneo para finalmente controlar sua hipertensão de forma 100% natural um documento PDF fácil de baixar abrir e imprimir se assim desejar além disso serão enviados todos os 5 bônus também muito fáceis de baixar 1. os 99 alimentos secretos para hipertensos 2. o livro de receitas com 21 refeições de dar água na boca 3. sua lista de compras customizada 4. como ler um rótulo de alimentos 5. uma maneira simples e precisa de medir a pressão em casa e você está coberto por nossa garantia de 30 dias de devolução sem perguntas então vamos começar hoje com uma nova vida estou certo de que você fará a escolha certa e nos vemos do outro lado ainda aqui? tudo bem essa apresentação cobriu muitas informações e é natural que você tenha algumas questões agora mesmo vamos tomar um momento para responder algumas questões típicas de clientes antes de escolherem o programa 1. eu serei proibido de comer tudo gostoso e com sal para sempre? não você poderá saborear comidas deliciosas como uma boa torta bife suculentos bacon manteiga chega de viver de comidas sem graça 2. o que eu levo com o programa controlando a hipertensão primeiro de tudo receberás informações que o Daniel Bete Paulo e todos os nossos clientes usaram para reduzir suas taxas e que mais de 43.775 homens e mulheres no mundo também usaram segundo você também conhecerá os 99 alimentos secretos para hipertensos terceiro aprenderá no livro bônus 21 refeições para hipertensos de dar água na boca quarto terá sua lista de compras customizada quinto descobrirá façanhas nos rótulos e como desvendá-las sexto saberá truques dicas e técnicas simples e precisas de medir a pressão em casa mas isso não é tudo o programa controlando a hipertensão deixará você colocar no piloto automático essas dicas que mudarão sua vida 3. o que acontece quando eu clico no botão de adicionar no carrinho uma vez que você clicar no botão abaixo será encaminhado para uma página de checkout seguro onde colocará as informações de pagamento então você terá acesso a cada parte do programa controlando a hipertensão você pode ler baixar imprimir e tudo quantas vezes você quiser 4. há uma garantia de devolução de 100% do valor? totalmente uma vez que o programa controlando a hipertensão funcionou completamente para todos os nossos 43.775 clientes eu não tenho nenhuma dúvida de que fará o mesmo por você após tanto sucesso é minha paixão compartilhar com todos que precisam se livrar de tantas restrições e medos dos efeitos colaterais eu sabia que fazendo deste programa algo 100% sem riscos você saberia que pode confiar em mim quando você clicar em adicionar ao carrinho você terá 30 dias inteiros para amar o programa ou devolverei seu dinheiro sem perguntas sem burocracia apenas envie um e-mail e tenha seu investimento devolvido 5 estou pronto para adquirir o que eu faço agora apenas clique no botão de adicionar ao carrinho e ganhe acesso ao kit do programa online por e-mail juntamente com sua garantia de 30 dias de devolução de 100% do valor sem qualquer risco para você 6 como receberei meu kit do programa controlando a hipertensão após a confirmação do pagamento você receberá em até 3 minutos no conforto de casa sem precisar nem se levantar da cadeira muito menos esperar dias e noites ansiosamente pois basta checar seu e-mail de cadastro e tudo tudo estará lá você já esperou muito agora basta clicar no botão abaixo e pensar em sua nova vida e se não for mais quebra e você 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 vai